Entrando ao vivo, já estamos aqui transmitindo ao vivo, terminando aqui de ajustar, faltam ainda cinco minutos para a gente dar início aí oficialmente, mas a gente aguarda aí a turma aí chegando, todo mundo entrando aí na live, eu também vou entrar aqui no canal ainda, né? Deixa eu só salvar aqui o arquivo aqui, e a gente já dá início aí ao nosso bate-papo da nossa live de hoje, né pessoal? Só entrar aqui, tranquilo, YouTube, beleza, deixa eu tirar o áudio de retorno aqui para ele não impactar aí. No áudio de vocês, deixa eu entrar aqui agora no canal. Muito bem, pessoal, estou chegando aqui, deixa eu entrar aqui, Cira Abelha. 12.300 inscritos, canal crescendo muito, né pessoal? Vamos lá, acessa aí YouTube, já estamos aqui entrando ao vivo. Isso aí pessoal, agora entrei, agora tranquilo, agora já estou aqui, né? Bom demais estar aí com vocês aí, mais um dia de trabalho aí. Vocês estão vendo que a gente está alternando aqui as posições aqui de tripé, câmera, para ver o que vai ser o melhor aí, né? E vamos aí ajustando, né pessoal? Estou aqui com o meu computador aqui na frente aqui, e vamos trabalhando, ainda faltam três minutos, a gente vai começar oficialmente três minutos, porque o pessoal está chegando, está entrando, já estamos aí com 34 colegas assistindo simultaneamente. Só vai dizendo aí para mim, gente, se o áudio está chegando, beleza, né? Dá o ok aí se o áudio está beleza, se a imagem também está chegando, beleza, né? Tirando a feiura aqui do professor, que é feio demais, né? Mas tirando isso aí, tudo tranquilo, né gente? Gerri Adriani aí já dando o ok dele, gratidão Gerri lá do Rio Grande do Sul, o Edson Lima também dando o ok, o Neilton Ferreira dando o ok também, o Pedro Martins, o Asimar Ferreira, o Tiago Moraes, o Márcio Júnior, o Ayrton Antunes, o Geraldo Correia, o Guilherme Amaro, muito bom pessoal, maravilha. A gente só tem a agradecer aí a vocês, dois minutos ainda para a gente dar início aqui a live, já vamos estar começando, né? O Aristeu também está aí com a gente, o Aristeu Galinati, que é daqui de Goiás, também está firme aí com a gente, né? Muito bom pessoal, a gente fazer esse trabalho hoje aí, e vamos aí ajustando aí os ponteiros aí de live, de tudo, de como que a gente faz um trabalho bacana, e fazer uma interação legal aí com vocês, né? Essa posição eu estou achando boa, porque a princípio eu acho que eu não vou precisar ficar tirando óculos, né? Aquele negócio de tira, põe óculos é terrível. Um minuto, pessoal, para a gente começar, só aproveitando aqui, já dando uma boa noite aqui para o pessoal, para o Asimar Ferreira, para o Márcio Júnior, está dando aí uma boa noite a Armindo, gratidão Márcio, o Ayrton Antunes também, dando uma boa noite, a Vanessa Dias Teixeira, lá de São Lourenço, Minas Gerais, dando aí uma boa noite, o Adriano Kozowski, dando aí também uma boa noite, desejando aí um abraço a todos, gratidão, viu Adriano, você está aí firme aí com a gente, o José Souza, dando aí um olá professor, bom demais, o Marco Krisanowski, gratidão Marcão, você está aí firmão com a gente aí, bom demais, meu amigo, obrigado, o Sandro Rodrigues, obrigado Sandro, estamos aí firmes, o Gilberto Adelar também firme, já vai dar 18 horas, pessoal, na hora que virar o relógio aqui, a gente já vai dar início oficialmente a nossa live de hoje, uma hora de live, tá bom pessoal? 18 horas, então estamos aí agora oficialmente ao vivo, oficialmente online, gratidão aí, todos os colegas, todos os amigos apicultores aí de todo o Brasil, a gente tem mais essa oportunidade aqui desse bate-papo, a gente interagir bastante, a gente está aqui junto, a gente está aqui falando aí sobre a temática que mais nos apaixona, né gente, que é abelha, a gente falar de abelha, a gente falar de apicultura, a gente falar do nosso dia a dia aí no campo com as abelhas, e isso que é o bacana, que é a oportunidade que a gente tem realmente, que cada um de vocês tem, de estar comigo aqui, nesse momento aqui, de uma consultoria, né, uma consultoria, a gente aqui olhando olho no olho, a gente tirando as dúvidas de vocês, um espaço 100% gratuito, que são os espaços dessas lives, e a gente tem adquirido um conceito muito bom dentro do YouTube, por quê? Porque vocês sempre nos auxiliam e nos ajudam, dando a like aí de vocês, então eu preciso agora dar like de vocês, apertar o dedinho aí, para poder dizer que está bacana, que está legal a live, e que a gente vai ter mais essa oportunidade aí, desse bate-papo no dia de hoje, né pessoal? Já estamos aí com 60 colegas assistindo simultaneamente. O Aristeu Galinati, ele está trazendo aqui uma pergunta, que ela é interessante, hoje no grupo lá do Telegram, ocorreu muitos assuntos relacionados à alimentação, a gente vai conversar muito aqui sobre isso, como que deve alimentar, quando que tem que alimentar, com que frequência que tem que alimentar, que tipo de alimentador utilizar, então a gente vai entrar muito nessas semáticas, que eu tenho certeza, que são dúvidas que vocês vão trazer. E o Aristeu pergunta, quando eu devo parar de fornecer o xarope e a ração? Aristeu, o momento que você vai parar, nesse instante agora, de aplicar o xarope e a ração, você deve estar vindo fazendo a aplicação da alimentação de subsistência, né? Nos meses ali de março, abril, maio, você mantém uma alimentação mínima, para poder manter os enxames adultos, manter os enxames populosos, e você vai manter essa alimentação aí, até agora, ao final de abril, a de subsistência. Por quê? Porque a partir do dia 1º de maio, já vai entrar o manejo pré-safra. Aí é diferente. Aí você já vai entrar a alimentação para crescimento da colônia. Você já vai implementar o manejo pré-safra, com a troca de favo velho, seguida da alimentação artificial, seguida da troca da rainha, e seguida da alimentação artificial. Ou seja, você faz a alimentação, durante todo o manejo pré-safra, inicia o manejo pré-safra com a troca de favos, e logo em seguida, por volta ali de 20, 30 dias depois da troca de favo, você entra ali a troca da rainha. Então é nesse tempo que você vai entrar com a quebra do xarope e da ração para você poder alimentar as abelhas, tá bom, meu amigo? O Ayrton Antunes está mandando um abraço lá de Sorocaba, um grande abraço aos colegas de Sorocaba, o pessoal aí da cooperativa de Sorocaba, que é hoje talvez a maior entidade apícola do estado de São Paulo, reunindo apicultores de toda a região de Sorocaba, um abraço aí para o Edson, um abraço para o Ademir, um abraço para o Alcindo, esses grandes colegas aí de Sorocaba, o Jorge Duarte, está dando um abraço para todo mundo também, gratidão Jorge, o Pedro Martins dando uma boa noite, o General Lili, General Lili, um grande abraço, meu amigo, o Martinez Azambuja dando uma boa noite a todos, gratidão, o Antônio de Paula Silva lá de Tiradentes, Minas Gerais, gratidão Antônio, muito bom, o Gerri Adriani, ele está aqui mandando uma pergunta para a gente, o Gerri lá do Rio Grande do Sul, e ele fala, Armindo, tira uma dúvida, aqui no Rio Grande do Sul estão usando o soprador mecânico para retirar as abelhas das melgueiras na hora da colheita, isso prejudica as abelhas? Gerri, não prejudica, meu irmão, você pode usar o soprador sim, o soprador que o pessoal tem usado é aquele mesmo soprador que as prefeituras utilizam para poder varrer rua, são aqueles sopradores ali movidos a gasolina, onde você vai acionar, ele vai impor aquele ritmo de vento, e você vai soprar por cima da melgueira ou do sobreninho para poder retirar a abelha, não machuca a abelha, ele dá uma ideia de violência, ele dá uma ideia de força, tudo mais, mas é uma força que a abelha está perfeitamente compatível com ela, vai soprar a abelha para fora do ninho, para fora da melgueira, e você vai carregar a melgueira, você vai carregar o sobreninho livre de abelha, então você pode fazer, que é bem tranquilo, tá Gerri? O Pedro Emílio Cedenho está mandando um abraço a todos aí, o Walter Cruz Moreira está dizendo que está ligado, bom demais, o Guilherme Amaro está dando uma boa noite a todos, o José Pinheiro dizendo que está tudo ok, áudio perfeito, maravilha, mandando também um abraço a todos, né? E aí a gente entrando aqui, a próxima pergunta, a gente tem aqui uma pergunta do nosso amigo Adriano Kozowski, e ele pergunta, professor, xarope a 50%, ele dá resultado como a 50% de concentração? E qual a diferença na colmeia? Adriano, ele dá resultado, a 50% dá resultado, a 60% dá resultado, a 70% dá resultado. O que você precisa equilibrar, não é nem a concentração de xarope, mas é você compreender que a aplicação do promotor de crescimento, ela tem que ser compatível com a concentração de xarope que você está dando para a abelha. Então, por exemplo, um promotor de crescimento 5ml, que a gente prevê lá na formulação, ele é para uma concentração de xarope, entre 65% e 75% de concentração, ou seja, média de 70%. Você pode trabalhar o xarope a 50%, não há problema, mas aí você reduz a quantidade de promotor de crescimento para 4ml por litro. A gente tem visto, eu vi hoje mesmo no grupo do Telegram, os apicultores muito preocupados com a questão de concentração de xarope, como que faz, como que assa, como que aplica, tudo mais, mas eu vi poucos apicultores preocupados com a quantidade de promotor de crescimento. A quantidade de promotor de crescimento, ela é compatível com a concentração de xarope. Não sei se vocês lembram na live de antes de ontem, eu respondendo a um colega, que perguntou sobre a utilização da garapa da cana, a garapa da cana dá em torno ali de 8 a 10% de concentração de açúcar. O que é que eu orientei ele colocar de promotor de crescimento na garapa? Orientei ele colocar 1ml por litro. 1ml por litro. Por quê? Porque nós estamos falando de um xarope, de uma concentração ralinha. É muito importante o apicultor ter esse controle da aplicação do promotor de crescimento. Por quê? Para você não deixar residual de promotor no mel. Você precisa transformar 100% do alimento em abelha. Se você coloca promotor além da quantidade de concentração de açúcar que está prevista na formulação original, você vai gerar um processo de excesso de aminoácidos na corrente sanguínea da abelha. E isso vai provocar diarreia na abelha. E se provocar diarreia na abelha, vai redundar em quê? Numa produção menor de geléia real vindo daquele promotor de crescimento. Chegando menos geléia real na rainha, a rainha vai botar menos. A abelha vai fazer o quê então com aquele alimento? Aquele alimento que iria para alimentar os filhotes, elas vão armazenar na forma de mel. Só que vão alimentar misturando com promotor. E aí vai gerar residual na comédia de vocês. Vocês têm que ter um cuidado muito grande com isso. É por isso que existe o método, a maneira correta de aplicar o obedecimento das concentrações de xarope, o obedecimento das quantidades de promotor, para você não estabelecer o processo errado. Então dá para trabalhar 50%, mas com 4ml de promotor. E aí você vai encontrar também o resultado. Ela vai crescer um pouquinho mais lento. Se ela atingiria aí um crescimento por volta da oitava, nona semana, ela vai atingir o crescimento no final de 10 semanas, por exemplo. Então vai crescer um pouquinho mais lento. Você chegando a 70%, ela vai atingir um crescimento aí muito bom, tá bom? Vamos aqui então. O Walter Cruz Moreira está dizendo que está cortando o som. Walter, já corrigi o oi, dá um ok aí se está chegando, beleza. O José Souza está dando ok. O Pedro Emílio Cedenho está dando uma boa noite a todos. O Ronaldo Freitas também. O Daniel Cruz está dizendo para mandar um abraço para o pessoal do Grupo Premium. Daniel, um grande abraço para você e para todos os colegas do Grupo Premium. Os colegas aí que adquiriram o curso online, que estão aí trabalhando já em cima do curso online. Uma grande parte deles já assistiram todo o curso. Estão aplicando já todo o método Companhia da Abelha. Já estão encontrando resultados a partir aí do curso feito, né? De ter assistido aí todas as aulas. E a gente só tem que realmente mandar um abraço para todos os colegas do Grupo Premium. Onde a gente faz realmente um debate, né pessoal? No andar de cima. É muito legal o grupo mesmo. Ele é um grupo menor, mais seleto, mais exclusivo. E formado por uma turma ali que realmente fez uma capacitação no andar de cima. Então só tenho a agradecer a vocês a confiança que vocês depositaram o projeto de vocês à Companhia da Abelha. Isso para a gente é grandioso. E a gente só tem que realmente agradecer a cada um de vocês. Viu, Daniel? O pessoal da Abelha já está aí dando uma boa noite. O Zé Carlos Barbosa também dando uma boa noite a todos. O Joel de Brasópolis, né? O José Gomes dando um abraço também a todos. O Matheus Carvalho está dizendo que está lá começando a apicultura com as primeiras dez colmeias dele, né? O meliponário Abelha já está aí. Ele traz uma pergunta legal. Armindo, a cera, ela tem que ser passada no rolo? Pois eu não tenho rolo alveolador. Veja bem, o ideal é que passe. O ideal é que você faça a placa de cera e que você sujeite aquela placa de cera a passada daquela placa no rolo alveolador, para você fazer o desenho do alvéolo. Por quê? Porque você vai direcionar todo o trabalho das abelhas engenheiras construindo favos de quê? Favos de abelha operária. Então, isso é muito importante e isso é muito interessante dentro da colmeia, principalmente quando entrar a safra de mel. Agora, impede, se você não tem o rolo, impede de você usar a placa lisa? Não. Você pode usar a placa lisa. Usa a placa lisa. Melhor colocar a placa lisa do que não colocar placa nenhuma. Então, é melhor você colocar a placa lisa. Agora, o ideal é o quê? É o rolo alveolador. Então, você tendo a oportunidade de adquirir o cilindro alveolador, eu acho que é interessante. O preço dele não é tão caro. Você paga muito rapidamente esse cilindro, a partir aí do beneficiamento da cera que você fizer no seu apiário. E eu acho que é algo que você deve realmente estabelecer como projeto. Mas não há nenhum problema você usar a placa lisa. Você só vai fazer um acompanhamento porque, muito provavelmente, vai ter uma postura maior de favos de zangão, tá? Isso também não é problema. É só você fazer um acompanhamento ali pra ter um controle disso. Não vai trazer nenhum problema, não. Tá bom? O Antônio Nunes, lá de Capim Grosso, na Bahia. Um gratidão, Antônio, pela participação sua aí conosco, meu amigo. Muito obrigado. O Guilherme Amaro de Salles, ele vem aqui com uma pergunta interessante. Além da própolis vermelha que o mangue fornece, será que produz mel também? Produz, Guilherme. E muito mel. O mangue dá flor. O manguezal, ele dá flor. Abelha busca néctar na flor do manguezal e produz muito mangue. Se você conversar, inclusive, com os apicultores do Maranhão, os apicultores do Maranhão são os que mais têm experiência em fazer o transporte à apicultura migratória, levando abelhas para as regiões de manguezal, para a produção de mel do mangue. E o volume de produção de mel que vem do mangue, ele é muito alto. Então vale a pena você pensar assim, num processo desse aí, claro, além da própolis vermelha, que como vocês viram nos dois vídeos que nós publicamos, um ontem e um hoje, a própolis vermelha tá pegando uma valorização gigante. Ela trabalhou uma temporada aí de uns 5, 6, 8 anos, na faixa de 450, 500 reais o quilo. E agora, de um ano, um ano e meio pra cá, ela deu uma impulsionada pra 800 reais o quilo e já tá chegando na casa dos mil reais o quilo, pago ao produtor. Então é muito importante o apicultor que tá no Nordeste, que tá desde o Sudeste, na Foz do Rio Doce, até o Delta do Parnaíba, no Piauí, é toda essa faixa geográfica do litoral, aonde tiver mangue, você produz própolis vermelho. E você deve aproveitar essa oportunidade se você tiver manguezal aí próximo do seu apiário, tá bom, meu amigo? Manda a brasa. O Sivaldo Rosa Toledo, ele traz também aqui uma pergunta. Boa noite, Armindo, beleza? Beleza, Sivaldo, tamo junto. Aqui perto do meu apiário tem uma lavoura de pimenta de cheiro e eu percebi que elas estão indo muito na florada dela. Ela é boa pra néctar ou pólen? Sivaldo, é boa pras duas. Pra néctar e pra pólen, meu amigo. Tá? E você pode ficar tranquilo que o mel não vai sair com gosto de pimenta, tá bom? Ele vai sair um mel muito saboroso, um mel com sabor bem forte, ele vai sair um mel mais escuro, né? Mas um mel muito saboroso e o pólen que a abelha também traz pra colmeia. Um pólen muito rico aí em micronutrientes, tá? Vale muito a pena você estimular aí as abelhas a buscar o néctar e o pólen da pimenta. Melhor do que o néctar e o pólen, você pode apostar no aumento de pelo menos 250% de produção de pimenta por conta da polinização cruzada promovida pelas abelhas na pimenta, tá? Isso é algo que você vai perceber, um aumento gigantesco aí na produção de pimenta de cheiro aí, meu amigo. Então manda a brasa porque é muito legal. O Daniel Cruz, ele traz aí a pergunta, Armindo, eu tenho uma dúvida e acredito que é de muitos iniciantes. Um apiário que a água fica longe, eu posso colocar coxos de água no apiário? E quantos dias a água pode ficar parada? Excelente pergunta. São perguntas assim, que são boas, que elas ainda não foram formuladas dentro da live, né? A abelha busca água até 500 metros. Até 500 metros ela vai atrás de água. Então toda água que tiver, beleza, tá suprido pra você. Agora vamos imaginar um apicultor que tá lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, que tá ali no sertão do Maranhão, que tá ali no sertão de Pernambuco, que a água tá a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, não tem água perto da abelha. Como que faz? O que os apicultores, os grandes apicultores fazem no Nordeste é pegar uma caixa d'água, uma caixa d'água de mil litros, de 2 mil litros, instalar ali numa distância ali de 100, 200 metros do apiário. Só que você não coloca simplesmente água na caixa d'água e deixa ela destampada. Você vai colocar várias pequenas torneiras, torneiras de filtro, aquela torneira pequenininha. Você vai instalar ali numa caixa dessa, por exemplo, de mil litros ou 2 mil litros, você vai instalar ali umas 20 a 30 torneirinhas de filtro. E aí você vai encimentar no chão aquela superfície logo abaixo da torneira e você vai abrir a torneira deixando aquela água pingando, pingando naquele cimento. Pra quê? Pra denotar água em movimento. É muito importante a água estar em movimento. Na maioria das vezes, pessoal, mesmo com a seca que tem no Nordeste brasileiro e a abelha passando sede, a abelha não pega água parada. A abelha não busca água parada. Então se você pegar, simplesmente abrir a tampa da caixa d'água e achar que a abelha vai buscar água na caixa d'água, algumas, uma ou outra vai buscar, muito poucas, mas a maioria não vai. E a abelha vai continuar passando sede. Quando você coloca a torneirinha e que começa a gotejar água e que começa ali, ó, a ter movimento de água ali naquele encimentado que você fez debaixo da torneirinha, a abelha ferme naquele cimento, coletando água. Milhares de abelhas coletando água. Aí é que você vê o quanto que a abelha passa sede. Né, prefeito? Aí tá de informação dos demais colegas, não sei se você... Né? Mas já estamos aqui retomando. Deixa eu reabrir aqui de novo aqui o chat. Pessoal, dá uma olhada aí. Só diz aí se tá tudo ok aí, se voltou, né? Só responde aí pra mim aí no chat aqui se tá ok, se tá chegando imagem, se tá chegando som, se voltou, já a Adriana tá dizendo que tá ok, a turma tá dizendo que voltou. Diz aí, pessoal, dá mais uns ok aí dizendo que tá chegando as imagens, som, né? Se já retomou tudo aí na sua normalidade, né? Então vamos voltar aí, já estamos aí transmitindo. Então, pessoal, eu falava então sobre o mel de mangue, não é isso mesmo que eu tava respondendo? Então é vocês realmente aproveitarem essa oportunidade aí pra poder colocar aí as abelhas pra produzir muito, viu, pessoal? Bom, retomando aqui as perguntas aqui então, o Bruno Bochanowski, ele pergunta, quando temos ovos na lateral do alvéolo, nos indica como é a zanganeira. E quando vamos mais de um ovo no fundo do alvéolo, o que pode ser? Mais de um ovo no fundo do alvéolo, Bruno? Vai ser exatamente a rainha que estabeleceu ali a postura, normalmente são rainhas novas que isso acontece. Ela estabelece a postura de um ovo, só que o esfíncter dela de postura, ela ainda não tem um controle total, porque é uma rainha nova. E aí acontece dela botar um ovo e vir ali e botar mais de um ovo. E no que ela chegou e botou mais de um ovo, você vai encontrar ali dois ovos ali, estabelecidos ali dentro do alvéolo, né? Então, assim, você acompanhar esse processo, quando você encontrar mais de um ovo, você vai encontrar uma ou outra célula, tá bom? Agora, se você encontrar várias células, né? Você encontrar ali em uma banda, por exemplo, de favo, você encontrar coisa ali de 100, 200 alvéolos com mais de um ovo, e você observar que não existe uma regularidade também na postura da rainha naquele favo, então isso também pode ser indicativo de comé a zanganeira. Mas na maioria das vezes a comé a zanganeira, a abelha operária, vai botar na parede do alvéolo, tá bom? É bem tranquilo, meu amigo. O Ronaldo Freitas pergunta se o Tocantins é bom pra criar abelha, né? O Tocantins é ótimo, meu irmão. Caindo direto, Janaína, você acredita? Voltou. Voltou, pessoal? Ou caiu de novo? Voltou, né? Tá normal. Vamos lá. Mas o Tocantins, meu amigo, o Tocantins é excelente, tá, Ronaldo? Você pode estar criando sim, que é sem problema, não vai ter problema não. Pode colocar a abelha aí que você está no estado campeão de produção de mel, tá bom? O Lúcio Rec, perguntando se eu conheço a Tampa Labirinto. Ele é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Lúcio, conheço sim, a gente conhece ela aqui no Centro-Oeste, como tela de escape invertido de melgueira, tá? Ela recebe vários nomes aí ao longo do país e ela tem o objetivo de quê? De dar condição às abelhas de, na hora que você coloca essa tela labirinto ou a tela de escape invertido, as abelhas vão descer da melgueira ou do sobreninho e vão ficar retidas no ninho. Então, quando você estabelecer a colheita de mel no dia seguinte à colocação da tela, aquela melgueira, aquele sobreninho já vai estar vazio de abelha operária. Então, isso reduz muito a população de abelhas naquela melgueira, naquele sobreninho e facilita a colheita do mel. Então, vale a pena você trabalhar esse material, se você tiver um número pequeno de colmeias, coisa aí de 5, 10 colmeias, vale a pena você trabalhar essa tela, porque vai facilitar muito a sua colheita de mel, tá bom, meu amigo? Manda brasa. O Vinícius Antônio Campos Souza, ele pergunta se alguém sabe o nome do promotor recomendado. Ô Vinícius, os promotores recomendados, além do promotor L, é você trabalhar aí com o Equilibrium, né, que é muito vendido aí no centro-sul do Brasil, você trabalhar com o Glicopan Energy, você trabalhar com o Maltode, né, tudo são marcas de promotores de crescimento. O importante é você trabalhar, tá, tá, tem também o Glicofarm, que o pessoal tem usado aí agora, né, o importante é você trabalhar o quê? Promotores de crescimento destinados pra equino, pra cavalo, tá bom? Isso é que é importante você trabalhar no sentido de você disponibilizar a carga de aminoácido que a abelha necessita. Uma colméia de abelha, ela tem o metabolismo de um cavalo. Você vê, uma colméia de abelha tem o metabolismo de um equino, de um cavalo. Então você precisa disponibilizar a quantidade nutricional pra uma colméia que você disponibilizaria aí pra um cavalo. Então é muita coisa que uma colméia de abelha tem de necessidade nutricional. Pensa mais nesse lado que eu te falei da disponibilidade de aminoácido pra cavalo do que pensa em si numa marca de promotor de crescimento. Todo promotor de crescimento voltado pra cavalo, ele vai ser ideal pra abelha, tá bom, meu amigo? Manda brasa. Muito bem. O Luiz Carlos Andrade Júnior, ele pergunta, professor, eu observei que em determinada época você utiliza dois alimentadores ABS no alvado. Você poderia comentar? Luiz, o uso de dois alimentadores ABS no alvado, ele se dá exatamente dentro do período do manejo pré-safra. Então a gente inicia ali o período pré-safra com um alimentador ABS, né? Faz ali a alimentação ali com o alimentador ABS por quatro semanas seguidas. Nas outras quatro semanas aí a gente já entra dois alimentadores ABS. E quando chega bem no finzinho, a gente ainda coloca um terceiro ABS, só que é interno dentro da colméia, pra poder chegar a carga ali dos seis litros de xaró pra abelha, tá? Então você vai começar com um ABS e pode chegar até três ABS, sendo que o último você vai colocar interno dentro de uma melgueira vazia, ou um linho vazio pras abelhas poderem beber, tá bom? Então o objetivo é esse. Ah, Armindo, mas eu vejo que nos seus vídeos você deixa direto dois ABS. Sabe o que é, pessoal? Que eu não recolho o ABS. Eu deixo o ABS direto lá. Não quer dizer que o ABS tá na colmeia, que eu tô alimentando, tá? O ABS eu deixo lá porque não existe lugar melhor pra você guardar um alimentador do que a própria colmeia. Se você recolhe o ABS, o que que ocorre? Você tem que colocar um dentro do outro, você tem que guardar dentro de uma caixa, ele quebra as bordas dele, ou ele racha, ou ele toma pancada. E ele na colmeia não, ali ele tá protegido na colmeia, não vai trazer problema nenhum, né? É o que eu sugiro também vocês fazerem aí que não vai ter problema, tá bom, meu amigo? Manda brasa. O Fred21, ele tá aqui perguntando. Fred, grande amigo aí do Norte de Minas, bom demais pro Fred. Fred, gratidão você tá aí com a gente aí, meu irmão. De lento, professor Armindo, eu devo colher o mel no ninho e alimentar ou é mais viável deixar como estoque? Pois é, cara. Você deve colher ou você deve deixar o mel? Meu irmão, no preço que tá o mel ao consumidor final, eu falo pra você que é colher o mel. Se você pegar as literaturas aí dos anos 80, dos anos 90, eles vão orientar você deixar até uma melgueira inteira pra abelha, né? Uma melgueira inteira cheia de mel pra abelha, pra ela poder se nutrir no período de fome. Mas eu pergunto a você, uma melgueira cheia de mel, ela tem ali por volta de 10 a 12 quilos de mel. Você imaginar um mel, por exemplo, que tá sendo vendido aí na região de Montes Claros, na casa de 30 reais o quilo. Aqui em Goiânia sendo vendido a 40 reais o quilo. Em Brasília sendo vendido aí a 50 reais o quilo. Em São Paulo eu tive notícia de mel a 60 reais o quilo. Então você imaginar ali que tem ali de 400 a 600 reais de mel naquela colmeia, naquela melgueira. Como que você deixa pra trás? E aí quando você compara com o preço do açúcar, o preço do açúcar você paga aí hoje 2 reais o quilo. Um pacote de 5 quilos, o preço médio aí na faixa de 10 reais, né? Então você pode fazer a colheita do mel, ter um faturamento muito bom, um faturamento muito interessante e suprir aquilo que você colheu na forma de alimentação. Eu tenho feito isso aqui, o importante é você alimentar, é muito importante o apicultor compreender que se ele colheu o mel do ninho ele tem que alimentar, não tem jeito. E não é alimentar pouquinho, enxar o apinho, vamos botar um litrinho ali pra semana. Não, você tem que botar alimento em quantidade e numa concentração boa pra ela poder repor aquilo que você colheu, tá bom? Então é importante você fazer isso aí pra não ter problema, meu amigo. Gratidão demais, manda abraço aí no Norte de Minas, cara. Quando eu for aí em Montes Claros, eu vou querer te visitar aí, viu, cara? Bom demais você estar aí conosco aí, Fred. Valeu. Pessoal, o Fábio Rodrigues, ele tá aqui também trazendo uma pergunta pra nós. Gratidão, viu, Fábio? Você tá aí firme aí com a gente? Boa noite, professor, eu sou de Itapevi, região oeste. Crio abelhas sem ferrão, tenho uma parceria com um amigo apicultor e estou vendendo muitos meios próprios e já é. Na realidade, não foi uma pergunta, ele só tá dizendo que tá em parceria aí com um amigo apicultor. É isso aí, Fábio. Eu acho que a parceria tem que acontecer por aí mesmo, né? Você ter disponível aí o mel da abelha sem ferrão, você ter disponível o mel da abelha com ferrão. Se você não tem a sua produção de mel vindo da abelha com ferrão, estabelece a parceria com o apicultor. Você fornecer mel pra ele de abelha sem ferrão e ele fornecer mel pra você de abelha com ferrão, né? E aí vocês fazem um trabalho conjunto aí e fazer o mercado crescer muito aí, meu amigo. Manda brasa, parabéns. A coisa é por aí mesmo, tá bom? O Tiago G, ele traz aqui pra gente aqui, Armindo, pode ser colocada a melgueira pra rainha botar no manejo pré-safra ao invés do sobreninho? Tiago, pode. Não tem problema, você pode disponibilizar a melgueira no lugar do ninho. Mas eu pergunto a você, se você tem um ninho aí disponível, o que que vai custar pra você? Você pagar 20 ou 25 reais a mais em um ninho e disponibilizar o ninho pra ela? Você imagina uma colmeia que vai chegar no final do período do manejo pré-safra com 15 a 19 favos de filhote, lotada de abelhas, cuspindo abelha, né? Você colocar a melgueira, a rainha vai botar? Vai, demais da conta. O colmeia vai crescer em população? Vai crescer. Mas ela ainda vai crescer aquém daquilo que você pode chegar, que é 80, 100 mil abelhas. Se ela atingir 60, 80 mil é muito. Então eu acho que você deve rever uma questão aí de você investir um pouquinho mais, um troquinho a mais aí, compra o ninho e põe o ninho no lugar da melgueira que você vai ter um resultado melhor fazendo aí o sistema de marrer aí, utilizando aí ninho e sobreninho, tá bom? O William Acleto tá dizendo que chegou. William, seja bem-vindo. Ele escreveu aqui. Cheguei. Beleza, William. Bom demais, meu amigo. Gratidão. Você tá aí firme aí com a gente, tá bom, cara? O Jessé Souza, ele pergunta, a respeito da troca da cera, o senhor recomenda a troca convencional de dois em dois quadros ou técnicas como o de marrer ou método X? Jessé, nós trabalhamos hoje o método de marrer, é você eliminar todos os favos de mel, todos os favos de pólen, todos os favos vazios. Quando você encerra, desculpa, pessoal, quando você encerra um período ali, de período de entre safra pra abelha, que você tá iniciando o manejo pré-safra, quando você vai fazer o primeiro dos três manejos, que é a troca de favo velho, quando você eliminar ali o quadro de mel, o quadro de pólen e os favos vazios, o que é que vai acontecer? Vai sobrar em torno de três a quatro quadros de filhote. Então, quando você repor, você vai repor seis a sete quadros com cera alveolada. Ou seja, cara, você tá fazendo uma troca de sessenta a setenta por cento dos favos. Ah, amigo, mas isso aí vai fazer o enxame perder força. Não, não vai. Porque já no dia da troca de favo, já é o dia da primeira alimentação que você vai fazer na colônia. Então, a abelha já vai beber alimento com promotor de crescimento e ela já vai recompor todo o trabalho ali. Quando você chegar na semana seguinte pra fazer a segunda aplicação de alimentação, ela já não vai ser mais três e quatro favos de filhote. Ela já vai ser quatro, cinco favos de filhote. No final de um mês, os dez quadros do ninho já estão todos completos. Então, você imagina uma colmeia entrar um período de safra de mel aí com os favos todos novinhos, cara. É o interessante, é o que eu sugiro você fazer. Tá bom, meu amigo? Mandar brasa. Vamos passando aqui. O Genivaldo, felicíssimo, tá perguntando aonde que encontra o promotor de crescimento? Você vai encontrar nas casas de nutrição animal. Muita gente tem me perguntado se a companhia da abelha não vende. A gente não vende, pessoal. Porque a gente tem o KINAI de supermercado e o KINAI de produtos de apicultura. A gente não tem o KINAI de produtos de nutrição animal. Então, tem que ter um KINAI próprio pra isso. A gente não fez ainda, a gente até tá pensando em fazer. É projeto nosso, mas por enquanto a gente não tem. Então, vocês vão conseguir nas casas de nutrição animal, tá bom? O Geraldo Correio, ele tá perguntando o que que difere a alimentação de subsistência pra alimentação na pré-safra. A alimentação de subsistência, Geraldo, é pro enxame sobreviver. Então, é aquele período que você tá ali alimentando a abelha, pra abelha não morrer, pra ela não morrer de fome, pra ela não desaparecer, né? Então, você vai estabelecer ali o trabalho com a alimentação ali do manejo de subsistência, pra abelha não desaparecer, ela não morrer de fome. A alimentação de subsistência, o enxame nem cresce e nem diminui. O alimento que você aplica, o enxame estabiliza. Então, ele fica ali estabilizado, ele tá equilibrado. Quando você entra no manejo pré-safra, aí você já não entra com a alimentação de subsistência. Você já entra com a alimentação de crescimento. É como eu respondi agora pro colega. Você troca favo velho e já entra com a alimentação. Aí você já entra com a alimentação de crescimento, pras abelhas reconstruírem favos, a abelha já entrar numa nutrição equilibrada, aquela rainha entrar ali no processo de postura acelerado, né? Então, é assim que você vai funcionar o processo aí, entendendo aí como que funciona todo esse trabalho aí da alimentação na safra, na entre-safra e na pré-safra, tá bom? O Tiago Moraes, ele pergunta, ele diz que ele fez uma retirada de um enxame aos 15 dias e, após a revisão, as abelhas retiraram os elásticos. A rainha não fez postura. Isso é normal? Ele tá alimentando com xarope. Tiago, dá uma olhada se essa rainha não morreu ou se ela não abandonou o enxame, tá bom? Porque já deu tempo da rainha entrar à postura, tá bom? 15 dias já deu tempo. E como você tá alimentando, a rainha não tem motivos de não botar. Então, pode acontecer ou da rainha ter morrido, ou da rainha ter enxameado. Se as abelhas estiverem lá, dá uma conferência de novo na colmeia. Se você vê que realmente não há postura de cria nova, pode ser que a colmeia esteja com a realeira. Então, você procura a cria nova. Na ausência da cria nova, procura a realeira. Se tiver presença de realeira, deixa lá normal que ela tá formando uma nova rainha. Se não tiver a presença de realeira, o que eu sugiro a você? Entrar com um quadro de cria nova, um quadro de cria madura, pra aquela colmeia ter a opção de puxar uma nova rainha. E você recupera esse enxame, tá bom, meu amigo? É por aí a coisa. O Ambrósio Neto, tá aqui dizendo, professor, na florada, a gente tem que ir empilhando melgueira pra poder colher de uma vez, ou quando elas completarem duas melgueiras, a gente pode colher pra elas encherem de novo na florada. Ambrósio, eu sou da opinião de você empilhando melgueira. Encheu duas, põe a terceira. Encheu a terceira, põe a quarta. Encheu a quarta, põe a quinta, e assim por diante. Ah, não, amigo, mas a abelha eu li, né? Teve um consultor, ou eu li, que a abelha fica preguiçosa, né? E aí ela para de buscar mel. Não, cara. Ambrósio, não existe preguiça na apos melífida. Um animal de 100 milhões de anos de evolução, o conceito de preguiça, cara, já foi abandonado há uns 70 milhões de anos atrás, tá? Então não existe preguiça na apos melífida. Quanto mais a abelha produz, mais ela quer produzir. O que você tem que deixar sempre é espaço na caixa. Não esqueça disso, tá? Não deixa faltar espaço, porque se faltar espaço, você tá ativando o gatilho de enxameação. Aí a rainha vai embora. Então a comé tem que ter muito espaço pra não faltar espaço pra ela, e ela sempre colocar muito mel, tá bom, meu amigo? Então eu sugiro a você ir empilhando as melgueiras. Em que circunstância que você vai colher antes? Se o seu apiário não for seguro. Porque se o seu apiário não tiver uma garantia de segurança contra ladrão, e você vai empilhando aquele tanto de melgueira, vai chegar o quê? O ladrão primeiro e levar aquele mel embora, cara. Então você só vai colher antes se o seu apiário, você não tiver uma garantia de total segurança pra ele, tá bom, meu amigo? Manda abraço aí que vai dar certinho. Pessoal, nós estamos com 167 pessoas assistindo simultaneamente, gratidão a todos aí que estão com a gente agora, assistindo simultaneamente aí a nossa live, né? Eu quero que vocês deem, ó, o like de vocês. Tá aí o dedinho aí, ó, pessoal. Dá o dedinho aí, ó, vamos clicar no dedinho, dando a like aí pra gente, dizendo que tá bacana aqui a live, que tá legal, que vocês estão gostando, pra gente poder continuar aí em alta, né, com a moral em alta aí com o YouTube, e eles continuarem aí disponibilizando esse espaço aí pra gente, tá bom, pessoal? O Sidney Alves tá dizendo que hoje é o primeiro dia dele na live, gratidão, Sidney, muito bom. O Vinícius Antônio aí tá agradecendo aí, nós que agradecemos, Vinícius, a oportunidade aí. O Leonardo Vitorino tá aí dando uma boa noite a todos, gratidão, Leonardo, muito bom, né? O Gleidson tá dando uma boa noite a todos e tá dizendo que tá muito legal a live, gratidão, Gleidson, né? O Sidney Alves pergunta se a seringueira é boa pra abelhas e se é boa pra produção de mel. Não é boa não, meu amigo, ela é nota mil. A seringueira, você pode ver que quando abre os cassos de flor ali e que ela floresce, a abelha faz a festa, cara. É muito mel que dá a seringueira, você tem condição ali de extrair o látex ali da borracha, né? E além do látex da borracha, você ainda colher muito mel da seringueira, minha irmã. Então vale muito a pena. O Adriano Kozowski, ele tá aí parabenizando aí pelo trabalho, tá agradecendo, né? E a oportunidade aí da gente estar dividindo com todos aí o conhecimento, né? Adriano, a gente que agradece, meu amigo. Isso é obrigação de cada um de nós, né? Ninguém nasce sabendo, a gente tá o tempo todo aprendendo, eu também tô o tempo todo aprendendo. Como eu falei até na live passada, eu aprendo com cada um de vocês, em cada pergunta que vocês fazem, eu também tô aprendendo, porque isso me força a estudar, isso me força a buscar informação, mas o principal, cara, é a gente fazer o quê? Passar isso pra frente, né? Não tem graça nenhuma a gente vir aqui, a gente tá aqui vivo aqui no planeta, convivendo com as pessoas, convivendo com a natureza, convivendo com as abelhas, pegando todo esse aprendizado que a natureza tem a passar pra gente, né? E a gente simplesmente, daqui a pouco, desencarnar, morrer, e morrer com isso. Que graça que teve! Então, o importante é a gente deixar isso pra quem? Deixar isso pro planeta, a gente tá junto. A gente entender que a gente cresce cooperando, a gente cresce dividindo, né? Tem gente que segura informação, tem apicultor que é turrão. O cara não ajuda o vizinho, o cara não ajuda o colega, né? Porque não, não vou fazer isso não, porque senão eu tô criando um concorrente. Não existe isso, pessoal. Concorrência tá na mente de pessoa fraca, de gente de cabeça fraca. Porque o crescimento, ele acontece a partir do quê? Dessa interação que a gente faz, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo com a gente, a gente trabalhando junto pra fazer uma apicultura grandiosa. Todo mundo ganhar junto. Isso é que é o bacana, e a gente tem esse prazer, essa alegria de estar aqui com vocês, tá bom? Valeu demais, meu amigo. O Sandro Rodrigues, olha bem, pergunta boa que é a dele. O Sandro tá lá no Nordeste. Armindo, esse ano tá muito estranho as floradas. Tá tendo muita florada do Mufumbo, do Sabiá, da Jeremias Branca, e tá batendo a florada do Banho Oral, porém ainda não tá tendo mel nas cascas. Sandro, ontem nós tivemos aqui a participação de um colega, do Carlos, que é lá de Petrolina, e ele falou, Armindo, pela primeira vez, eu tô acreditando que a gente vai ter aqui uma quebra de safra por excesso de chuva. Ele tá em Petrolina, Pernambuco. Isso é raríssimo acontecer no Nordeste. Eu confesso a vocês que nos meus 37 anos de apicultura, é a primeira vez que eu ouço falar no Nordeste brasileiro de uma quebra de safra motivada por excesso de chuva. Ou seja, não é aquela chuva intermitente que normalmente acontece no Nordeste. Nós estamos falando de uma chuva que tá caindo esse ano no Nordeste, que tá enxuvendo direto, 10 dias, 15 dias, 20 dias, né? Sem parar. Sem parar. Eu não lembro na história recente do Nordeste que tenha ocorrido... Agora deu pau mesmo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui. Que aqui travou. Ou será que ele não travou? Deixa eu pegar aqui meu óculos aqui. Deixa eu pegar aqui meu óculos aqui. Ah tá, voltou a normal, né, pessoal? Então deixa eu reabrir a tela aqui. Tá normal, né? O meu computador aqui, Janaína, ele fechou a tela aqui. Ficou pretão a tela aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, desculpa aí, tá? Aqui é complicado. 30 aqui no... Mas nós estamos juntos aí, gente. Vocês desculpem aí, né? Mas a gente vai chegando aí no ponto aí. Valeu aí. Desculpa demais, gente. Eu tava falando sobre a chuva aí no Nordeste, cara. Então pensa. Chover direto no Nordeste. É uma loucura, né? É um trem de doido. Ó, Janaína, você não quer dar um oi pra turma aqui, não? Só dá um boa noite. Só dá um boa noite, só chegar aqui e dar um boa noite pra turma aqui. É rapidinho, 30 segundos. Vai lá. Eu vou dar uma boa noite aqui no chat. Tá bom. Pessoal, a Janaína tá dizendo que vai dar uma boa noite aí no chat pra todo mundo. Na hora que vocês veem a Janaína Nicolina, ela dá uma boa noite, dá uma boa noite pra ela aí também, né? A Janaína aí, ó. A patroa aí do Armindão aqui, ó. Tamo junto aí, viu, pessoal? Ela tá ali dando uma risadinha ali atrás ali, mas nós tamo firme aí, né, gente? Bom demais. O pessoal já tá mandando boa noite pra você, Janaína. Então, pessoal, no Nordeste isso é algo que é surreal de você imaginar. Chuva direto. Então, isso aí, meu amigo, isso vai acarretar em quebra de safra aí no Nordeste, mas não é só a chuva, não. A florada também tá atrasada. Até a chuva tá atrasada. A chuva já era pra ter aí terminado, né? Já tava caminhando aí pra finalizar a chuva e tá chovendo adoidado no Nordeste. Então, isso tá deixando a natureza meio louca aí esse ano, tá bom? Tem que ir acompanhando isso aí pra não ter problema. O Hélder Almeida, o Hélder Almeida, ele tá aqui no Norte e Centro de Portugal. Estamos atravessando uma fase menos boa com a Véspera Velutina Asiática, né, que é a Vespa, não é Véspera, a Vespa. É os corretores aí, né? A Vespa Asiática, que nos dizimos nós em chames. E com a vossa experiência, se tem alguma solução milagrosa. Hélder, tem que ser estudada essa questão da Vespa Asiática. A gente tem acompanhado esse problema na Europa. A gente tá, inclusive, grilado dessa Vespa, atravessar aqui o oceano. Vim parar aqui no continente americano. A gente espera que isso não aconteça. Como aconteceu, por exemplo, com a Etna Tunida, que é o besouro, que veio aí da Europa. A gente não sabe em que condições que veio, mas veio daí também, né? Mas a Vespa Asiática, o que eu tenho a falar pra você é o seguinte. Dentro da experiência nossa aqui, com a ápice melífera africanizada, é vocês reforçarem a seleção de características pra comportamento higiênico. Pra comportamento higiênico. E a outra coisa que talvez vocês tenham que trabalhar um pouco, que não vem sendo trabalhado na apicultura europeia, é fazer um pouco mais de seleção pra agressividade, cara. Isso aí tem que ter um cuidado. Se você pegar aquele documentário, o Mais Que Mel, aquele documentário que foi feito na Alemanha, que foi publicado em 2016, eles apresentam como uma das causas da CCD europeia, da CCD norte-americana, da CCD chinesa, desse incremento, desse aumento aí de muitos problemas de doença na ápice melífera europeia, né? Na ápice melífera ligústica, na melífera melífera, na melífera cárnica, na melífera caucasiana. é uma seleção exageradamente grande pra mansidão. Então tem que ter esse cuidado, por quê? Porque a ápice melífera, ela tem o comportamento dela de defesa. Só que se a gente passar do ponto dessa seleção de mansidão, a gente cria um inseto, entre aspas, meio bobo. Então isso aí é algo que eu trouxe lá desse documentário, e que eu não sei, não tô dizendo o que é isso, mas é algo que tem que ser trabalhado um pouco melhor aí na Europa, de tentar trabalhar um pouco mais o comportamento higiênico e o comportamento de defensividade da ápice melífera, tá bom? Trabalhar comércios populosas, com muita abelha, abelhas com certo grau de agressividade, com certo grau de resposta e defensividade, tá bom, meu amigo? Acho que é por aí. E a vespa asiática, por outro lado, tenta encontrar o meio dentro do meio acadêmico, dentro do meio da biologia, do pessoal que trabalha em entomologia, de ter um estudo mais aprofundado sobre o desenvolvimento da vespa asiática pra poder tentar buscar algum predador, uma solução biológica pra encontrar um predador da vespa asiática. Eu acho que o caminho também é um pouco por aí. A vespa asiática, apicultores aí do Brasil, pra quem não sabe, é o gafanhoto da abelha, gente. Se o gafanhoto, pra nós humanos, que pega uma lavoura de soja, de milho e destrói tudo, a vespa asiática é o gafanhoto da ápice melífera. Então é um problema sério. Não tem ainda no continente americano, mas na Europa, na Ásia, isso tá trazendo problemas sérios, viu, gente? Então a coisa não é brincadeira, tá bom? O Sidney Macedo, lá de Pedro II, lá no Piauí, gratidão, meu amigo. Janaína, o pessoal continua dando boa noite aí pra você, né? Todo mundo aí dando boa noite pra Janaína. Agora até esqueceram de dar boa noite pro professor, né? Agora tá dando aí boa noite pra Janaína. Brincando, pessoal. Dando boa noite pra gente aqui, nós estamos felizes da vida, de ver vocês aí, inteirando com a gente. O Aguinalton Santana, lá de Jeremoabo, na Bahia, né? Ele tá dizendo que a florada tá espetacular. Bom demais, meu irmão. Aproveita aí, tem chovido muito, né? O Hugo Barbosa, ele é lá de Orobó, em Pernambuco. Ele tá perguntando como recuperar a comérsia anganeira que tá produzindo os angões. Ô Hugo, dá uma olhada na live, na penúltima live que a gente fez, sem essa última anterior, a outra. Eu fiz lá uma resposta, levou mais ou menos uns cinco minutos da live, a gente falando como que você recupera a comérsia anganeira, meu amigo. Procura lá que essa resposta já tá dada lá. O Adailson Mariano, ele tá aqui agradecendo, que já assistiu muitos vídeos, aprendeu muito com a gente, e que tá firme com a gente aí já há um mês. Gratidão, Adailson, bom demais. O Jamison, tá dando um boa noite aí a todos aí. O Dieder Luiz Prestini, que tá lá no norte de Santa Catarina. Gratidão, Dieder. Um abraço aos apicultores de Santa Catarina. Ele tá dando xarope pra um enxame novo, a 70% de concentração, um litro para cada duas semanas, e elas estão puxando fava, mas está devagar. É devido à época ou a pouca alimentação? Os dois, Dieder. Primeiro pela época. Já tá fazendo frio aí em Santa Catarina, tá? Ainda a temperatura aí durante o dia tá batendo ali os 25, 26, até 27 graus, mas a madrugada aí já tá dando 10 graus. Então isso aí já faz a abelha, ela ficar mais reclusa, ela ficar mais quietinha, ela trabalhar menos a puxada de cera, armazenar mais o alimento. O que que eu sugiro a você? Você tá alimentando a cada 15 dias? Experimenta alimentar a cada 7 dias. Aí você vai ver a abelha puxar muito favo, tá bom? O que tá faltando também é a frequência da alimentação. Então não é a quantidade. Ah não, Armindo, mas eu só tenho condição de 15 em 15 dias. Então eu vou dobrar a alimentação a cada 15 dias. Você vai ver que o resultado não vai ser o mesmo. Você aplicar 4 litros de xarope a cada 15 dias e aplicar 2 litros de xarope a cada semana, a colmeia vai crescer muito mais se você aplicar por semana. Porque mais importante do que a quantidade é a regularidade da alimentação, tá bom, meu amigo? Experimenta fazer isso aí. Depois você traz aqui nas lives aqui se você encontrou resultado de crescimento aí no enxame, tá bom? O Jair Valenta tá aí chegando, dando uma boa noite a todos. Gratidão, Jair. O Jair comprou aí o curso online, deve estar lá bombando lá com as abelhas. Gratidão, meu amigo, né? O Deraldo tá aí desejando tudo de bom pra todos nós. O Ricardo Lima tá aqui falando. Mesmo que a chuva aqui no Nordeste seja muito forte, então, nós temos junho, julho e agosto pra colheita. Será um sucesso, se Deus quiser. Vou torcer, Ricardão. Tem tudo pra ser, meu amigo. Porque tá chovendo muito bem. O Nordeste tá verde. Tá um mar de verde. Nessa época, a televisão não aparece pra gravar. Só aparece pra gravar quando tá tudo seco, né? A imprensa é podre, podre, terrível. Nessa época que tá tudo verde, aquele mar de verde, água pra tudo quanto é lado, flor pra tudo quanto é lado, toda a fauna, toda a flora sendo recomposta no Nordeste, mostrando toda a puljança do semiárido, nessa hora não aparece aí as emissoras de televisão. Mas não tem problema. A gente é apicultor e sabe do poder que representa o semiárido aí, toda essa recomposição vegetal. Parabéns, meu amigo. Manda brasa, se Deus quiser, vai dar muito mel. Tá bom? O Reinaldo Moura, ele tá aqui dizendo, teia de aranha atrapalha a vida das abelhas? Aqui no Sudeste, tá uma infestação de teia de aranha nas árvores, perto das caixas. Reinaldo, desculpa, Reinaldo, se você fizer aí, pegar um galho de árvore e passar nessas teias de aranha e ir recolhendo ali aquelas aranhas, não é ruim não, tá? Junto do apiário ali é bom, porque aquilo ali, meu amigo, é uma armadilha pra abelha. A abelha chegou, pousou naquela teia, grudou na teia, acabou. A aranha vai vir e vai comer a abelha, cara. Vai sugar toda a seiva do corpo da abelha, tá bom? O Juvenilson Gomes, ele tá dizendo aqui que ele pede a Deus que a vespa asiática não chegue por aqui. Gente, é isso aí, a gente tem realmente o cuidado, né? Eu espero realmente que não chegue. Eu até hoje fico me perguntando muito como que o besouro do Aetnatunida entrou no Brasil. É muito estranho, muito estranho. A impressão que tem é que trouxeram, que introduziram. Porque não tinha nenhuma razão da vespa, do besouro aparecer. E eu torço que essa vespa realmente não apareça, porque ela pode ser um problema pra gente. Felizmente, o besouro Aetnatunida não é, né? O besouro Aetnatunida, ele, a abelha, ela tá dando condição de enfrentar. O comportamento higiênico da ápice melifera é muito forte. O comportamento também de defensividade muito intenso da abelha africanizada. E o besouro não tá encontrando desenvolvimento aqui nas comércias do Brasil, né? Mas essa vespa é problema, tá? Essa vespa é bomba. Eu quero mandar um grande abraço pro colega Pedro Feudon. Gratidão, Pedro, nosso amigo aí, nosso parceiro, né? Esse grande amigo aí que tá junto aí em todo esse projeto da Cia da Abelha Online. Um grande abraço pro Pedro. Um grande abraço aí pra Jean de Leide, esposa dele. Toda a família Feudon junto aí com a gente. Gratidão, viu, Pedrão? Tamo junto aí, pessoal, né? O general Lili tá dando um abraço aí pra todos aí, mandando um abraço pra Janaína. O Miguel Magnata. Professor, curiosidade, saber mais sobre o zangão. Tem gente que fala que só serve pra fecundar a rainha e comer mel. A gente que destrói a prostitura do zangão principal quando tem muito, qual que é a sua opinião? Miguel, a minha opinião é a seguinte. O zangão é normal dentro da colmeia, tá? O que você não pode é você ativar o gatilho de excesso de produção de zangão. O excesso de zangão, ele vai acontecer principalmente se você deixar faltar espaço na colmeia. Você vai ativar dois gatilhos de produção de zangão e você vai ativar o gatilho de produção de princesa. Então você vai ativar a enxameação da colmeia. Se você não deixar faltar espaço, ou seja, a colmeia tiver sempre sobrando espaço, você não precisa preocupar com o zangão. Tem que ter zangão na colmeia. O zangão é o fator de variabilidade gênica da ápice melífera. O fator de variabilidade gênica não é a rainha. É só imaginar que a rainha fecunda com até 16 zangões diferentes. E é o zangão que carrega essa variabilidade gênica pro ambiente. Então o zangão, ele é desejável. Ele é desejável, tá? O que você tem que controlar pra não ter o zangão em excesso. E como que você controla? Mantendo espaço com sobra na colônia, tá bom? Você fazendo isso, você vai observar que a produção de zangões, ela vai ser pequena na caixa, tá bom? Vamos aqui rolar um pouquinho mais a página, né? A gente tá aqui com o Marco Krizanovski e ele pergunta, minha florada principal é em setembro, porém em julho e agosto tem a florada da Bracatinga, que no nosso caso vai ser no período do manejo pré-safra. Minha pergunta é se elas vão aceitar a alimentação. Marco, na Bracatinga, você vai ter uma situação aí que vai ser específica, específica de Santa Catarina, no que diz respeito à Bracatinga. A florada principal sul, até pelo calendário Apícola, que você baixou lá no curso online, você até deve ter observado que no calendário tá dizendo que a florada começa em setembro. Só que aonde tem Bracatinga, meu amigo? A safra principal começa na Bracatinga. Então, o que que ocorre? Você tem aí o período da Bracatinga, ele aí acontecendo a partir de julho, não é isso? Pelo que você tá dizendo aqui. Então, você vai ter o período do manejo pré-safra igual aqui, maio e junho. Você vai preparar as colmeias maio e junho, vai bombar as colmeias, elas vão pegar a florada da Bracatinga no mês de julho e agosto, quando terminar a Bracatinga, já vai emendar na florada da primavera a partir de setembro. Então, você vai ter aí mel da Bracatinga, julho e agosto, e você vai ter mel da florada da primavera no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, pra colher mel lá em janeiro. Você vai ter mel durante seis meses do ano. Não é à toa que Santa Catarina é campeão em produção de mel, meu amigo. Porque é espetacular como que a Bracatinga aí faz toda a diferença aí no estado de Santa Catarina, tá bom, meu irmão? É por aí. Pessoal, nós temos muitas perguntas. A gente já tá aproximando do final da nossa live. Hoje vai ser só uma hora. A gente tá com 195 apicultores assistindo simultaneamente. Eu quero que vocês deem aí a like de vocês. Tá o joinha aí, ó. Vamos apertar aí no dedinho aí. Dá a like de vocês aí, dizendo que tá legal aqui a nossa live. Que tá legal o nosso bate-papo. Eu só tenho que agradecer aí vocês aí a participação de todos. Nós temos aqui mais cinco minutos. E vamos aproveitar aqui pra mandar um abraço aí pro Claudeci, pro Eliseu, pro Aldo Porto, que tá dizendo que lá tem muito macaco prego. E o que que ele deve fazer pra não atacar as caixas? Cara, Aldo, você vai pegar um saco de ráfia, um saco desses de linho, e você vai levar aí nesse pessoal que trabalha com cor de cabelo, cabeleireiro, e que trabalha também com barbeiro. E você vai pedir os caras pra encher aquele saco de cabelo. Aí o cara vai olhar meio assim pra você, meio estranho, e vai pensar assim, puxa vida, esse cara deve ser macumbeiro. Não é isso não. Aí você vai falar, não filho, não é pra fazer macumba não. Você vai pegar esse cabelo, e você vai fazer os tuchinhos de cabelo, e amarrar com aquele elástico de amarrar dinheiro, tá bom? E aí você vai pegar uns 10, 15 tuchinhos desse, e você vai colocar debaixo da telha da colmeia. O que que você tá espalhando no apiário? Você tá espalhando cheiro de gente. Macaco prego tem medo de humano. Tatu canastra tem cheiro de humano. Coati tem cheiro de humano. Tamanduá bandeira tem cheiro de humano. Papamel, que é a irara, tem cheiro de humano. Então se você tá espalhando cheiro de gente, você tá afastando o predador, tá? Você vai ter aí uma inibição da presença do macaco prego de até 95% que vai tá sentindo cheiro de gente, tá bom? A cada 60 dias você tem que renovar o cabelo, e você vai poder espantar esse predador que tá aí atacando as suas caixas, tá bom? O Walter Rufino tá pedindo pra mandar um alô, né? Lá pro pessoal de Padre Lúcio em Goiás. Um abraço aí pros colegas de Padre Lúcio. Muito bom, Walter, você tá aí conosco. O Rubaiã Costa tá querendo aqui, tá dizendo, o que que eu devo fazer quando eu achar só uma realeira na comé que foi dividida? Deixar do jeito que tá. Essa uma realeira vai nascer a rainha, meu amigo. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O Edenilson Miranda, ele tá dizendo que assistiu um vídeo sobre a Vespa asiática no canal National Geographic e é um terror total, exterminou todo o enxame. Edenilson, é verdade, esse bicho é o capeta pra abelha, cara. A gente tem que realmente torcer pra ele não passar pro lado de cá do Atlântico, pra ele não trazer dor de cabeça pra gente. O Ricardo Lima, lá de Vale do Jaguaribe, no Ceará. Gratidão aí aos colegas do Ceará. O Tiaguinho19, mandando saudações a todos. O José Fernando Teixeira, que tá dizendo aí, mandando um abraço a todos, que chegou atrasado. O Erasmo, perguntando se o mel da flor do café, se ele é bom pro comércio. Ele não é bom não, meu amigo, ele é ótimo. O mel clarinho, saboroso, com aquele sabor suave do café. O mel espetacular, rapaz, é muito bom. O João Batista, lá de Severiano Melo, lá no Rio Grande do Norte, tá dizendo que tá pensando em investir na apitoxina. Se acha que é viável nos dias de hoje, se o mercado responde. Ô João, você vai guardar essa pergunta na nossa próxima live. Nós vamos entrar aí falando de apitoxina. Até os demais colegas que tiverem dúvidas aí sobre veneno de abelha, sobre apitoxina, traz que a nossa live de sexta-feira, que a gente vai tá fazendo junto com o Tiago Oliveira, a gente vai tá entrando aí com a temática de apitoxina, tá bom? O Dieder tá aí agradecendo o retorno à pergunta dele. O Carlos César tá aqui perguntando se o Promotorelli e o Glicopan têm a mesma finalidade. A mesma, meu amigo, eles são similares, tá bom? É tranquilo. O Francisco de Assis, que tá dizendo que lá no Ceará tá tudo um show, que tá maravilha lá a chuva. O Clever, Clever e Schultz, tá mandando uma boa noite a todos, né? E o Marco Alves, última, última... Tá dizendo aqui que ele constatou numa comé cria fechada de ovo nos alvéolos, só que em alguns ele encontrou ovo de comé zanganeira. Você tem que ver aí se a rainha tá presente. Deve ser um ou outro alvéolo que você encontrou dois ovos e tá achando que é a postura aí de operária. Não é não, meu amigo. Pode ficar tranquilo. O Admilson André Guetti, lá de Araraquara, São Paulo, mandando um abraço. O Rinaldo Silva também, né? O Ederson Girardi, dando uma boa noite a todos. O Antônio Bax perguntando se o regente não seria a solução pra essa vespa. Não é não, cara, porque o volume de vespa é muito grande. Nós estamos falando ali de enxames de vespa. É bomba, meu amigo. Pessoal, 19 horas. Chegamos ao fim da nossa live, uma hora de live. Eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês aí. Eu sei que tem aqui dezenas de perguntas ainda, mas a gente tá lá no grupo do Telegram. Eu quero que você, que ainda não se inscreveu no grupo do Telegram, que não teve a oportunidade, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você se inscrever no Telegram. Você vai instalar o Telegram aí no seu smartphone, no seu iPhone, e logo depois você vai clicar no link pra poder entrar no grupo do Telegram, tá bom? A gente já passou de 500 participantes no grupo, tá crescendo muito, e é um espaço ali onde eu presto consultoria permanente pra vocês. É ali no grupo do Telegram e aqui nas nossas lives que a gente tem essa oportunidade dessa consultoria presencial 100% gratuita. E pra gente é uma alegria, é um prazer estar com vocês, viu, gente? Eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês. Sexta-feira a gente tem live às 18 horas lá da Cia da Abelha. Eu, Tiago Oliveira, Pedro Feudon, toda a equipe da Companhia da Abelha vão estar junto pra fazer uma live sensacional ali na sexta-feira, tá bom, gente? Um fraterno abraço a todos, fiquem com Deus, um bom finalzinho aí de feriado de Tiradentes, e até a próxima, até breve. Valeu, gente!